Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor, eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor, eu falei que eu não era floqueira Mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra, mas eu sou de ninguém e o mundo não me espera Eu falei que eu não era floqueira, mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra, mas eu sou de ninguém e o mundo não me espera Você que me dizia que não se apaixonava, que era só um lance ou uma simplificada Dizia ser durona, mas já desmoronou, aceita que dói menos sua língua se queimou Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor, eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor Eita nóis, eu falei né gatinha É nóis hein Eu falei que eu não era floqueira, mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra, mas eu sou de ninguém e o mundo não me espera Eu falei que eu não era floqueira, mesmo assim você levou tudo na brincadeira Essa história de decoração de pedra, mas eu sou de ninguém e o mundo não me espera Você que me dizia que não se apaixonava, que era só um lance ou uma simplificada Eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor, eu falei que eu não prestava mesmo assim você provou Agora se lascou, eu sou doce, peito e mel e você já viciou Tá sofrendo de amor O que eu vou ler seu desgramado hein Eu te falei hein, o pai aqui é top Eita nóis, rochação de voz hein É meu piseiro meu filho ó Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remesca o souço Ela é a sensação Empinando o habitão Requebra, rebola, remesca o souço Essa mina é pra ação Fica aqui que é até o chão Requebra, rebola, remesca o souço Ela é a sensação Empinando o habitão Requebra, rebola, remesca o souço Essa mina é pra ação Fica aqui que é até o chão Te juro compadre O mal é malense, meu filho Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega, senta na minha mesa Ela logo pede uma garrafa de cerveja Mistura com uísque, tequila com limão E fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remesca o souço Ela é a sensação Empinando o habitão Requebra, rebola, remesca o souço Essa mina é pra ação Fica aqui que é até o chão Requebra, rebola, remesca o souço Ela é a sensação Empinando o habitão Requebra, rebola, remesca o souço Essa mina é pra ação Fica aqui que é até o chão Te juro, compadre Hoje é só de voz, hein Olha então A ladrão, a ladrão, a ladrão Mas se pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mas se pinta de varão Senta na minha mesa, beca minha cerveja Serrote o meu esquindade com a minha mulher Serrote da balada, ladrão de namorada Cuidado que esse cara não se pode confiar Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Cuidado que esse cara um fé da puta é carroceiro E senta do seu lado E só anda quebrado Mas se pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mas se pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mas se pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mas se pinta de varão Eita nóis, aí é ligeiro, viu Liza igual que abre, hein Cuidado que esse cara ele não é teu companheiro Cuidado que esse cara um fé da puta é carroceiro E senta do seu lado Mas só anda quebrado Mas se pinta de varão Mas a ladrão, a ladrão, a ladrão Mas se pinta de varão A ladrão, a ladrão, a ladrão Mas se pinta de varão Mas se pinta de varão Eita rapaz Encosta só pra ser rodável Ah, te juro, compadre Hoje é som de pós Te juro, compadre O povo tá me chamando É de sujeito baladeiro Eu sou afamado como o cara do pinceiro Já chego tirando onda Gastando muito dinheiro Cheio de lopinho Já causando desespero Os mano se incomoda Mulher era pirada em vez Quando eu ligo o som Da Maroc e V6 Os mano se incomoda Mulher era pirada em vez Quando eu ligo o som Da Maroc e V6 Meu telefone vibra No grupo dinheiro As gata me chamando Pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra No grupo dinheiro As gata me chamando Pra ir cair no piseiro A galera me chama Porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro E a poeira sai do chão A galera me chama Porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro E a poeira sai do chão Eita nóis O piseiro bruto do caramba, senhor O povo tá me chamando, é de sujeito baladeiro Eu sou afamado como o cara do piseiro Já chego tirando onda, gastando muito dinheiro Cheio de lopinho, já causando desespero Os mano cinco, moto a mulher era pirata em vez Quando eu ligo o som, dá moral que vê seis Os mano cinco, moto a mulher era pirata em vez Quando eu ligo o som, dá moral que vê seis Meu telefone vibra no grupo de inteiro As que tá me chamando pra ir cair no piseiro Meu telefone vibra no grupo de inteiro As que tá me chamando pra ir cair no piseiro A galera me chama porque eu sou pancadão Sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pancadão Eu sou o cara do piseiro e a poeira sai do chão A galera me chama porque eu sou pancadão E eu sou o cara do pisirinho e a coelha sai do chão Te juro, pade Pai tu cabelo vermelho, hein Rocha é só de voz Quem não sabe dançar É só mexer Se você não sabe dançar Fala em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar Fala em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, só mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá Eita, nós Eita, porra, assim o bom, gente Só mexer, ó Se você não sabe dançar Fala em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você Mas se você não sabe dançar Fala em mim que eu vou te ensinar É muito fácil de aprender Se liga aí que eu mostro pra você É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balança o corpo pra lá e pra cá É só mexer, mexer, mexer Pode mexer, mexer, sem parar É só mexer, mexer, mexer Balanço o corpo pra lá e pra cá Eita nóis! Uma bolinha assim! Eita nóis! É só mexer galera! Eita nóis! Deixa a mão lá pra mim! Roja, esconde o bóris! Desce uma pro papai! Ei garçom, quero mais! Gajar, sou o hatchley! Por parte, esquecer, meu bem, tanto faz! Desce uma pro papai! Ei garçom, quero mais! Gajar, sou o hatchley! Por parte, esquecer, meu bem, tanto faz! Depois que você foi embora, eu fui morar no bar Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida é desgraça! Estou morrendo de novo, vi tanto chorar! Bebendo de noite, em casa e no bar! Estou morrendo de novo, vi tanto chorar! Bebendo de novo, vi tanto chorar! Bebendo de novo, vi tanto chorar! Desce uma pro papai! Ei garçom, quero mais! Gajar, sou o hatchley! Por parte, esquecer, meu bem, tanto faz! E depois que você foi embora, eu fui morar no bar! Pra que você fez isso comigo? Pra minha vida é desgraça! Estou morrendo de novo, vi tanto chorar! Gajar, sou o hatchley! Gajar, sou o hatchley! Por parte, esquecer, meu bem, tanto faz! Desce uma pro papai! Ei garçom, quero mais! Gajar, sou o hatchley! Por parte, esquecer, meu bem, tanto faz! Desce uma pro papai! Ei garçom, quero mais! Gajar, sou o hatchley! Por parte, esquecer, meu bem, tanto faz! Tô só assuntando esse negócio, hein! É no Piseiro! Rogerson, The Boys, viu? Te juro, papai! Rogerson, The Boys! Alô, meu compadre! Se liga na letra, ó! Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia! Essa é a vida de quem vive na gandaia! Fala que é pegador, porque saca mulherada! É só na rua, mas em casa não faz nada! Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia! Essa é a vida de quem vive na gandaia! Fala que é pegador, porque saca mulherada! É só na rua, mas em casa não faz nada! Tira onda de playboy, de galã e sapadão! Mas não vale nada, elas querem sentir pressão! Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão! Carro top, rebaixado, aquele mega sanzão! Quer ostentação do cabra que tem dinheiro! Se não tiver, se liga aí! Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia! Essa é a vida de quem vive na gandaia! Fala que é pegador, porque saca mulherada! É só na rua, mas em casa não faz nada! É só na rua, mas em casa não faz nada! Eita nóis, hein! Fica esperto, hein, compadre! Tira onda de playboy, de galã e sapadão! Mas não vale nada, elas querem sentir pressão! Elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão! Carro top, rebaixado, aquele mega sanzão! Quer ostentação do cabra que tem dinheiro! Se não tiver, se liga aí! E elas querem sentir pressão, elas querem sentir pressão! Carro top, rebaixado, aquele mega sanzão! Quer ostentação do cabra que tem dinheiro! Se não tiver, se liga aí! E vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia! Essa é a vida de quem vive na gandaia! Fala que é pegador, porque saca mulherada! É só na rua, mas em casa não faz nada! Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia! Essa é a vida de quem vive na gandaia! Vai tomar pinga na rua, mas em casa leva gaia! Essa é a vida de quem vive na gandaia! Hum! 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 Hã na voca? Hum! Hum! Hmm! Hum! Hum! Pois chama o Uber pra mim, e eu já tô bebindo, já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali, pois chama o Uber pra mim, e eu já tô bebindo, já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebi ali, ô bicha doida, vodka marmada É só sair papai, eu bebo essa danada, minha unha ligando, olha a canetada, PRF tá na área, ela é danada Não se preocupe meu amor que eu vou de Uber, tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da PRF, se vem pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe meu amor que eu vou de Uber, tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da PRF, se me pegar já tô de boa, sem estresse E eu tô na vodka marmada, hein? Te juro, papai Ô bicha doida, vodka marmada, é só sair papai, eu bebo essa danada, minha unha ligando, olha a canetada PRF tá na área, ela é danada, não se preocupe meu amor que eu vou de Uber, tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da PRF, se me pegar já tô de boa, sem estresse Não se preocupe meu amor que eu vou de Uber, tem um motor a particular que me assume Hoje eu tô de boa, livre da PRF, se me pegar já tô de boa, sem estresse Pois chama o Uber pra mim, eu já tô bebendo, já perdi o caminho Foi numa vodka doida que eu bebi ali Pois chama o Uber pra mim, eu já tô bebendo, já perdi o caminho Foi uma vodka doida que eu bebendo Você assuntou nesse negócio, meu filho Bebeu, a paz é assim, ó Se beber, não dirija, se dirigir um bebê, hein Chabup Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal